E no cantinho da arte de hoje nós temos aqui, ó, ó, que legal, um iminha de geladeira, tá? E ele serve também como porta-recados, então ele tá ali, né, com um postalzinho da hora de brincar. E a gente vai aprender a fazer agora. Pra me ajudar, nós temos a... Bruna. Bruna. Aqui do lado nós temos... A Ana. Ana e... Gabriela. Gabriela, gente. Três princesas lindas, Bruna, Ana e Gabriela. E vocês vão ver agora como é fácil. Prestem bem atenção porque é super rápido, tá? Primeiro, você vai precisar de um prendedor, tá ok? Então, como esse daqui, certinho, de madeira, de preferência, porque aí a cola vai fixar melhor, tá ok? O tipo de plástico vai demorar bem mais pra colar, tá ok? EVA colorido. E aí, no caso, ó, a gente vai fazer aqui com o verde, tá? O cabinho da flor, o amarelo, né? As pétalas. E aqui, no marrom, o miolinho, como se fosse um girassol. Bom, então nós vamos colar tudo isso aqui agora, que é super tranquilo. Vocês vão ver, hein? Ó, um pouquinho de cola aqui, tá? Florzinha, né? As pétalas. Aqui, o miolinho, certinho? E o enfeite, a parte da frente, ó, já tá pronta, tá? Agora é só passar um pouco de cola aqui, certinho, em um dos lados. Lembrando que a florzinha tem que ficar sempre pra cima, onde você vai prender, né, ó. Você vai apertar, na verdade, tá ok? Vai ficar bem coladinho, assim, tá? E aqui na parte de trás, então, você passa mais um pouquinho de cola, tá? E cola o iminha. Aí você tem que ver direitinho o lado do ima, tá ok? Você pode testar na geladeira em casa antes, pra não correr nenhum risco de colar, e aí, às vezes, colar do lado errado, e aí o seu imã não funcionar, não é verdade? Senão, aí não dá certo. Então, tá aí, super simples a nossa dica de cantinho da arte de hoje, certinho, e já tá pronta aí pra você prender os seus bilhetes e recadinhos, tá ok? Certo, minhas princesas?